Boa tarde, pessoal. Eu sou Claudio Schultz e estou representando a minha entidade, o CTG Paísanos da Tradição, de Bento Gonçalves, cidade onde eu moro há mais de 30 anos. Mas eu sou natural de Roca Salles, uma pequena cidade, no interior, ali perto de Encantado, Lajeado, no Vale do Taquari. E foi ali, as coisas quando acontecem na infância, a gurizada não esquece mais a vida toda. E esse caso eu vou contar para vocês, eu tinha 8 ou 9 anos de idade quando aconteceu. Para mim, nessa época, era uma festa, eu ir posar na casa da minha irmã, que morava longe da minha casa, 3 quilômetros mais ou menos. Então, no final de semana, ela era casada já, quando a mãe deixava, eu ia posar na casa da minha irmã. Era um evento para mim. E nesse final de semana, então eu fui no sábado de manhã sedito, foi a pé para a casa da minha irmã. Mas é o contrário das outras vezes que eu fui, desta vez eu cheguei lá, estava uma bagunça, um correndo para um lado, outro para o outro. Meu cunhado a cavalo, potreiro lá dentro, no meio dos batatais, eles plantavam batatinha, procurando um touro. Ele tinha um touro, zibu. O touro zibu, na época, era muito procurado para emprenhar as vacas, porque o zibu, por ter um cupim avantajado, é bom para a canga, a gente dizia, para mansar, para lavrar, para puxar carroça, não machuca, não esfala o pescoço. E aquele touro sumiu. Sumiu e meu cunhado procurando a manhã inteira, procurou pela tarde adentro, lá pelas 4 horas da tarde, ele achou, embaixo, no final das terras deles lá, lá perto da divisa com o Pão Luciano, achou o touro. Mas, o bicho estava com problema lá. Acontece que o meu cunhado, no final das roças, ele tinha um paiol, onde ele guardava uns 10 ou 20 sacas de milho, para um desaperto, por exemplo, uma seca bem grande, para ter com que tratar os animais, ou uma falta de dinheiro, uma emergência, vendia para comprar, alguma coisa de emergência. Sempre tinha, todo ano ele guardava um pouco de milho lá naquele paiol velho, que estava jogado lá. E aquele touro fugiu, chegou naquele paiol, com as tábuas meia soltas já, arrancou uma tábua daquela e se embuchou. Alguém já viu o boi, o gado embuchado aqui, pessoal? Gado embuchado é coisa bem feia. E isso acaba matando o animal mesmo. Aí meu cunhado, a toda custa, trouxe o bicho sozinho até em casa. Mas chegando ali, não tinha mais o que fazer. E lá, nas colônias, onde a gente morava, não existe veterinário, não existia na época. E lá até hoje não existe veterinário. Então, existe sim, um benzedor de gado. Assim como existe, ou existia a parteira antigamente, e o benzedor ou a benzedeira para benzer as criancinhas, ou até os adultos, porque não, muitas vezes, com chás ou rezas, existia também o benzedor de gado. Meu cunhado largou o touro ali, e o touro já foi deitando, de mal que estava, com a barriga, que era uma coisa de louco, e correu para chamar o senhor aquele, o Erenito Rendes, que era o rapaz que, o senhor que cuidava da benzedeira, então, dos animais. Aí, foi lá, o Erenito veio com o cavalo dele, chegando ali, mas chegando ali, ele viu que pouco ia poder fazer pelo bicho já. Aí, o senhor Erenito, o senhor Erenito era um alemão, lá, Roca Salles é uma cidade habitada por imigrantes alemães, e neto de alemão, de imigrante que veio de lá, ele tinha um linguajar muito peculiar, falava com sotaque de alemão muito forte. E, ele só disse para o meu cunhado, Oi, Achulio, pouco eu posso fazer hoje. E aí, olhou para mim e disse assim, mas nós não vamos desistir, este curi vai ajudar nós. Vocês estão entendendo, ou eu tenho que traduzir? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não. Este curi vai ter que ajudar nós. Aí, eu disse, se eu estou, estou disponível. Tu vai até o meu casa, curi, e tu pede para o meu, mulher, te dar, Remoetom. Anota aí, Remoetom. Na verdade, ele estava querendo dizer, Remoedom. Alguém já viu falar em Remoedom? Remoedom, gente, pode ser qualquer coisa, que a gente tem em casa. É uma simpatia. Pode ser um punhadinho de sal, um pouquinho de sal amargo, se não tem nada, até um punhadinho de açúcar. Na verdade, tem que diluir aquilo em água, e dar para o animal, para ele voltar a ruminar. O Remoet, que a gente dizia lá. E aí, quando ele falou isso para mim, eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei que o meu pai tinha contado para mim, que ele já tinha ido buscar Remoedom. Então, eu já conhecia a história do Remoedom. E aí, ele continuou. Mas, Curi, tu não pode parar na estrada, tu não pode dar boa tarde para ninguém, tu vai e não dá boa tarde nem para o meu mulher. Tu diz para ela, te dá o Remoetom, e tu volta para a casa, lixeiro, que o bicho está morrendo. Tu vê que o bicho está morrendo. Aí, eu fui. Me larguei. Bem faceiro. Mas, antes de chegar na casa desse senhor, morava uma outra senhora, Dona Maria, também alemã. e era muito amiga da minha irmã, mãe do Francisco, que era meu colega de escola. Ele era uns dois anos mais velho que eu, mas era meu colega de escola. E ela viu eu passando, ela estava capinando na beira da estrada. Ela viu eu passando, chegou perto de mim e falou, onde vai cantar? Eu, dentro da minha responsabilidade, cheguei para frente. Veio brincar com o Francisco. Não falei nada. Me fui. Me fui louco de medo. Cheguei lá. Cheguei e disse para a senhora, eu vim buscar em moedão. Prontamente, a senhora entrou lá para dentro. Dez segundos depois, vinte segundos no máximo, saiu com um pacotinho. Na mão me deu o pacotinho, eu botei no bolso e de volta. Só que não tinha outro caminho. Eu sabia que eu tinha que passar ali e eu sabia que a Dona Maria ia vir conversar comigo de novo. Mas eu não tinha saída. Não tinha por onde ir. Daí eu vim. Vim embora. Chegando perto, ela já está no meio da rua. Onde você foi? Estou falando contigo, curi. E eu não dei bola. Naquilo eu passei por ela. Quando eu passei por ela, caminhando assim, a passo largo, Francisco! Chamou o filho dela e eu não querendo saber e nem entender o porquê, segui meu caminho. Mas dali até em casa, ainda era um bom pedaço. Quando eu estou chegando em casa, a mais ou menos 30 metros de casa, eu ouço o barulho de um cavalo a galope. Olhei assim para o outro lado da estrada que vinha do outro lado, que era o lado que eu morava, vem vindo meu pai a cavalo, de pelo. Meu pai chegou, chegamos juntos, cheguei e viu. Meu pai pulou do cavalo e já viu a situação, né? Com o touro aí, uma barriga alta assim, morendo já. Meu pai olhou aquilo assim, minha irmã já pegou o pacotinho, já botou no litro da, começou a sacudir, meu pai disse, pera só um pouquinho, deixa eu ir de lado agora. E eu fiquei sem entender. Meu pai pegou, disse para minha irmã, me dá a agulha de costurar saco, ligeiro lá. Arrancou o pé de batatinha, que tinha na recosta, logo na frente assim, pegou aquela pudina dele, que ele usava há 40 anos, para fazer o paieiro dele, mas aquilo cortava, que era uma navalha. E começou a cortar aquela batatinha. E eu pensando que aquilo era parte da simpatia. cortando, 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 cortando. Pegou, olhou, na varanda da casa, tinha um caniço de pescar, que meu cunhado gostava muito de pescar, cortou aquela linha, colocou na agulha do, passando na batata também, agulha com a linha, e eu pensando que aquilo era parte da simpatia. E aí pegou a pudina, mediu logo abaixo da costela do bicho assim, e foi abrindo a barriga do boi. E eu fiquei desanimado olhando aquilo. E ele abriu a barriga do boi, o bicho está saltando para fora, abriu o bicho, tirou todo aquele milho lá de dentro, aquilo era milho, espiga quase inteira, quebrada, sabugo, uma coisa assim, de não acreditar que o boi tinha comido. Pegou, costurou bem ligeiro aquilo, por dentro, o bicho, depois costurou por fora, pegou a pudina, o resto da linha com agulha, e disse para o meu irmão, dá um pedaço de sabão aí, pegou o sabão, e saiu para se lavar numa sanga, a 40 metros daí, que passava ali, uma sanguinha. Ah, eu fui atrás. Porque aí, pensa num desânimo. Chegando lá, chegando lá, o meu pai disse assim, barro, estava ele se lavando, e eu cheguei e disse para ele, pai, o que aconteceu? Ele disse, não te preocupa não, guri, tu, tu, acontece o seguinte, tu, tu, tem que atropelar, acontece essas coisas, aí ele falou que, que era para mim, que o que aconteceu ali, foi que, o remoedão, tinha feito efeito, aí eu falei, não, mas o que é isso pai? Eu vi o pai abrindo a briga do bicho, não tem efeito coisa nenhuma, aí ele disse, não, mas tem sim, guri, se tu tivesse falado alguma coisa, com a dona Maria na estrada, o Francisco não tinha vindo me avisar, porque ela percebeu, que alguma coisa estava errado, mandou o guri me avisar, e eu cheguei a tempo de salvar o touro, então era esse o meu caso, muito obrigado.